Música Proteja as bombas Pegue com as placas de cerâmica balística Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Parede fortalecida Parede protegida Restam 10 segundos 5 contando Parede reforçada Os inimigos localizaram uma bomba Nova câmera ativada e operando Nova gravação ativa Carregador Carregador Reforçada Belezinhas posicionadas Preparei o ninho E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.